Galera, beleza? Bem-vindos a mais um time-light DLC, a expansão do The Follower. Bom, nesse vídeo aqui, gente, eu vou mostrar pra vocês o que é fácil pra ganhar pontos em direção bem rápida. Bom, é bem simples, na verdade, né, você deve jogar um espaço mesmo com isso. Que, neste caso, é aqui, ó, bem aqui na Fazenda do Jazir, né, bem aqui no cantinho onde tem os fugitivos aqui. Logo mais aqui em cima, tá? É um campo bem aberto e bem próximo aí do save point, né. Aqui também tem, aqui, aqui também, essas áreas são bem abertas, tá? E ela facilita, né, pra você ganhar bastante pontos bem rápido, né. Finalmente, eu tenho que fazer o seu vermelho. Agora eu vou colocar um campo completo. E olha só como tem bastante pontos aqui perto, né. Mas se vocês quiserem também, vocês podem jogar mais eles pra frente, né. E vocês podem fazer o seguinte, vocês podem ir pra frente aqui, dar a volta aqui. Todos os zumbis aqui já vão respawnar. Ou vocês vão pra cá. Mata todos os zumbis aqui. E assim que você voltar, todo mundo daqui já vai ter risco ao lado também, tá? Pode ter que estar bastante de dentro também. Agora... Já a habilidade adquirida. Certo? Enfim, essa área aqui, bem próxima, que é o Jazir, né. Uma dica pra vocês aí de como pegar as habilidades de motorista bem rápido aí. Ok? É isso aí então. Esse vídeo fica por aqui. Valeus, falou, um abraço e fui! Até o próximo vídeo e... Que vocês atropelhem muitos zumbis aí. É isso aí. Falou, fui! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!